Oi pessoal do Colégio Objetivo Campestre, tudo bem com vocês? Aqui é a Promonise para mais uma aula de artes. Mas hoje a nossa aula será um pouquinho diferente. Hoje nós teremos o nosso roteiro de estudos para as nossas merecidas férias de julho. Nós nos dedicamos muito e não paramos nesse semestre. Então nós merecemos agora descansar. Mas nós sabemos que as férias também é um período de muito aprendizado, não é mesmo? E são nesses dias divertidos que a gente pode se deliciar com diversas atividades e brincadeiras. Aqui estão apenas algumas dicas super artísticas para você acessar durante este mês, ok? Então vamos lá? Arte em casa, férias de julho, filmes, séries e vídeos. No filme Os Crudes, podemos observar referências de pinturas rupestres, pinturas realizadas na pré-história. No filme Viva, a vida é uma festa, podemos ter um rápido encontro com Frida Kahlo, uma artista mexicana nascida em 1907. O canal TV Rá-Tim-Bum tem uma playlist muito interessante chamada Traçando Arte. Na animação, Duas Traças Amigas exploram o mundo artístico. Cada episódio permite que a gente conheça um artista diferente e um tipo de arte bastante criativo. O canal Disney Junior Brasil tem uma playlist que eu amo. O Arte Ataque nos ensina a fazer diversas obras de arte com diferentes materiais. Mão na massa! A Galeria de Artes de Massinha nos mostra de uma maneira bem divertida o universo de alguns artistas. Através da massinha, podemos conhecer obras de arte de grandes pintores. O curta Calder and the Circles, do canal Tate Kids, nos mostra um pouco do universo do artista norte-americano Alexander Calder. E sua paixão pelo universo do circo. No canal Pequenos Ilustres, podemos descobrir um pouco mais sobre a história do incrível Leonardo da Vinci. Um homem dotado de diversos talentos. Você sabia que Leonardo da Vinci foi matemático, pintor, escultor, poeta e até mesmo músico? O curta Stereoscopic for Exhibition Kandinsky nos faz mergulhar nos elementos das artes visuais presentes em suas obras. Contos, linhas, formas e cores que parecem dançar no espaço. No canal Viagem pelo Mundo da Música, podemos aprender muito sobre o universo da música e das artes visuais. E os vídeos relacionam obras de artistas com estilos musicais. Este curta, chamado Discover the Oasis of Matisse, do Museu de Amsterdã, nos mostra os elementos da natureza sendo transformados nos belos recortes de Matisse, um artista francês. O canal Vivi ou Vi traz de forma simples e descontraída as curiosidades do mundo artístico. Vale a pena assistir alguns vídeos bem interessantes. Afinal, nem sempre precisamos entender arte, mas vale a pena sentir. Vivi ou Vi é um canal incrível para mostrar para sua família e fazer nascer o gosto artístico. No vídeo Clemente e a História da Arte, podemos aprender de uma maneira divertida um pouco sobre a história da arte. No canal Companhia Dru de Dança Contemporânea, podemos entrar no universo das artes visuais através da dança. As coreografias e espetáculos são inspirados em grandes artistas. O canal Quintal da Cultura nos mostra de maneira divertida o universo de alguns artistas importantes da nossa bela história da arte. Jogos, sites e aplicativos. O jogo Dali X está disponível na Play Store gratuitamente. O aplicativo tem uma proposta bem divertida. Tendo como base os jogos de RPG, Dali X nos mostra um pouco do universo maluco e surreal do famoso artista espanhol Salvador Dalí. O jogo Quick Draw traz uma maneira divertida de desenhar. Este jogo online nos desafia a criar desenhos em exatos 20 segundos. Ou até a inteligência do computador acertar o que você está desenhando. Seja rápido e criativo. No canal Smile and Learn, encontramos alguns jogos bem legais para descobrirmos as diferenças em obras de arte bastante famosas. Exercite sua atenção e conheça obras icônicas. Na página Moarte, podemos conhecer um pouco sobre alguns artistas do mundo e imprimir ilustrações para colorir do seu jeito. Na página Coquitos, jogos educativos, encontramos alguns jogos muito interessantes em que podemos aprender e mergulhar um pouco mais no universo artístico. Quebra-cabeça com obras de arte, experimentar criar uma obra no estilo de Picasso ou tentar adivinhar o autor de determinada obra de arte. O aplicativo Art & Future, disponível para Android e iOS, permite o acesso a milhões de obras de arte e exposições ao redor do mundo. Além de possibilitar a observação mais de perto de obras de arte e diversos recursos interessantes que nos permite explorar o mundo artístico. Com o aplicativo Sesc Avenida Paulista, você pode ter o privilégio de explorar a vista do mirante da unidade em um tour virtual de 360 graus. Além de explorar um jogo bem interessante, construindo a fachada da unidade projetada por um escritório de arquitetura. Com o aplicativo Draw It, você pode experimentar seus traços com rapidez. É só escolher uma das opções e esperar a adivinhação. Com este aplicativo, o Draw Something, você pode desafiar seus amigos e familiares a descobrir o que você está desenhando. Não há limite de tempo, é só usar o seu talento para descrever a palavra que você escolheu, representar. Já imaginou poder criar sua própria história em quadrinhos? Na página Storyboard Dad, você pode criar sua própria história em quadrinhos utilizando os recursos disponíveis. Basta usar a sua criatividade. São cenários, personagens e diversas ferramentas. Quem sou eu? Conta brevemente a bela história do artista Vincent van Gogh, um importante artista visual nascido na Holanda. No livro O Monstro das Cores, Ana Lenas nos conta os sentimentos presentes em cada cor e nos faz perceber a grande capacidade de expressão da arte. Em A Cor de Coraline, Alexandre Rampazo fala sobre as cores de pele. A cor da pele é só uma? Flix é um livro de Ziraldo que nos conta a história de uma cor diferente, que aos poucos percebe seu imenso valor. O livro As Cores de Corina nos fala sobre a criatividade da garotinha Corina e sua imaginação de artista. O livro SerraDaCapivara.com, os incríveis desenhos desses homens misteriosos, nos faz explorar as belíssimas pinturas rupestres na Serra da Capivara, no Piauí. O livro Lápiz Cor de Pele nos faz refletir sobre nossas cores e nossas diferenças. O livro Cores em Cordel traz o universo das cores em formato de cordéis, belas rimas que nos encantam. Para Comer com os Olhos é um livro muito divertido que nos mostra obras de arte que tiveram como referência as comidas. Já imaginou encontrar um hambúrguer gigante em uma galeria de arte? Futebol, arte dos pés à cabeça, é um livro para os amantes do esporte e da arte. Nele podemos encontrar muitas obras que tiveram como referência o futebol. O livro Arte Brasileira para Crianças permite que crianças de todas as idades conheçam o trabalho de diversos artistas brasileiros. E ainda experimentem algumas atividades bem divertidas. Fabriqueta de Ideias é um livro que exercita nossa criatividade e nos faz aprender com atividades simples e super divertidas. O livro Frida Kahlo faz parte de uma coleção chamada Antiprincesas. Nele podemos conhecer a incrível história de força e superação de Frida Kahlo. O livro Frida conta os acontecimentos da vida da famosa artista mexicana. Mundo Bita traz músicas bem divertidas sobre o universo das cores e dos desenhos. Vale a pena escutar esse som brasileiro para se inspirar na hora de criar uma obra de arte. As músicas dos barbatux exploram a percussão corporal. Elas nos trazem a animação necessária e possibilita que o corpo humano seja um riquíssimo instrumento musical. O videoclipe da música Give the Work a Break traz diversas referências das pinturas da artista mexicana Frida Kahlo. Palavra Cantada possui músicas muito legais e divertidas. Já imaginou ouvir um som e pintar com os pés? Museus pelo Mundo! Louvre. O Museu do Louvre em Paris reúne obras bem famosas como a Mona Lisa. Vale a pena uma visita virtual sem filas e com bastante calma. Museu do Vaticano. O Museu do Vaticano é bastante famoso pela grandiosa obra de Michelangelo na Capela Sistina. Virtualmente podemos observar com calma os imensos salões. Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay em Paris possui diversas obras de arte e se encontra em uma antiga estação ferroviária construída em 1900. Galeria Uffizi. A Galeria Uffizi em Florença é um ótimo local para explorar obras de italianos ilustres. Museu Van Gogh. É no belíssimo Museu Van Gogh que você vai explorar os lindos autorrelevos de Vincent Van Gogh. Localizado em Amsterdã, o museu conta com obras bem famosas do pintor, como os girassóis. Museu Picasso. Pablo Picasso foi um importante artista espanhol que desenvolvia a técnica do cubismo. Explore o Museu Picasso e descubra todo o diferencial desse ilustre artista. Instituto de Artes de Chicago. O Instituto de Artes de Chicago é um museu gigantesco que impressiona. Lá podemos encontrar diversas obras do período impressionista. MoMA. O MoMA localizado em Nova York reúne importantes obras do período moderno. Museu Casa Azul de Frida Kahlo. A Casa Azul era a bela casa de Frida Kahlo, que hoje abriga um incrível museu no qual podemos explorar tanto obras de arte como o local em que Frida Kahlo vivia. Um passeio pelas obras de arte, pelos móveis, pela natureza, pelos objetos. Conhecido por seu enorme vão, o MASP em São Paulo possui muitas obras icônicas em seu acervo permanente. Rosa e Azul de Renoir é uma das minhas obras favoritas. Pinacoteca de São Paulo. Visitando a Pinacoteca de São Paulo, podemos explorar obras de Cândido Portinari, Almeida Júnior, entre outros artistas que nos mostram a cultura brasileira de diferentes épocas. Museu Afro. O Museu Afro localizado no Parque do Ibirapuera reúne diversas obras que abordam a temática da cultura africana e da cultura afro-brasileira. Vale a pena conferir. Museu Casa Brasileira. O Museu Casa Brasileira nos faz descobrir sobre o mundo da arquitetura e do design. Nos mostra características das moradias brasileiras. Nem só de pinturas vivem os museus. Inhotim. Inhotim, em Brumadinho, é um grande museu que reúne diversas obras contemporâneas. Com a visita virtual, podemos ver as principais obras e ainda conhecer o jardim e a galeria Céu Aberto. Museu Oscar Niemeyer. O Museu Oscar Niemeyer, localizado em Curitiba, tem como foco a arte contemporânea, a arquitetura, o design e o urbanismo. O prédio já é uma grande obra do arquiteto. Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, traz exposições que nos fazem pensar sobre o nosso futuro. MIS. No MIS, Museu da Imagem e do Som, é possível visitar obras de fotografias, vídeos e áudios que muito nos dizem sobre o mundo do cinema e da música. MAM. O MAM, Museu de Arte Moderna, permite uma visita bem detalhada em 360 graus. CCBB. O Centro Cultural Banco do Brasil está em diversos estados brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. E assim podemos virtualmente visitar diferentes... Uau, pessoal! Quantas dicas legais, não é mesmo? Você não precisa acessar todas as dicas. Você pode acessar aquelas dicas que você achou mais interessantes. Ah, todos os links estarão disponíveis em uma lista de dicas que estará na sala virtual. Acesse e se divirta aprendendo nas férias. Registre, através de um desenho, aquela dica que você adorou. E compartilhe comigo a atividade artística que você mais gostou de fazer nas férias. Olha aí o exemplo. Nós podemos pegar uma folha de sulfite A4, colocar o seu nome completo, a sua turma e escrever atividades e dicas de artes que mais gostei de explorar. E aí você deixa um espaço para a criação de um desenho sobre suas experiências artísticas que você mais gostou. E quando voltarmos das férias, você pode enviar para o meu e-mail. Pessoal, que vocês tenham férias divertidas, produtivas, tranquilas e muito artísticas. Até logo, pessoal. Beijos coloridos da Pro Moniz. 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 Beijos coloridos da Pro Moniz.